Existe um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar Que o problema Drogas merece Atenção E para manter seu assalvo É preciso dizer não ProERD É o programa ProERD É a solução Lutando Contra as drogas Ensinando Ensinando a dizer Não! Cultivando o armo próprio Controlando a tensão Pensando nas consequências Resistindo a pressão É como amar a própria vida E as drogas dizer não Quem ensina é amigo Mas é sua decisão ProERD É o programa ProERD É a solução Lutando Lutando Contra as drogas Ensinando a dizer Não! Existe um programa Existe um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar Que o problema Que o problema Drogas Merece atenção E para manter seu assalvo É preciso dizer não ProERD É o programa ProERD É a solução Lutando Lutando Contra as drogas Ensinando Ensinando a dizer não ProERD É o programa ProERD É a solução Lutando Contra as drogas Ensinando a dizer não Existe um programa Existe um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar Que o problema Drogas